Piscina arrasa aqui, mas vou mostrar que uma bola pode salvar uma vida, hein? Tá morrendo muita gente aí, afogado, né? Nesse verão, aí tomar cuidado nos rios, nas piscinas. Então, sempre as famílias aí procurarem levar pelo menos uma bola junto pra tentar fazer o salvamento, né? Que é muito difícil fazer você resgatar uma pessoa. Uma bola pode salvar uma vida. Então, o pessoal tá se afogando, se joga uma bola. Vou mostrar aqui que dá pra boiar, abraçado na bola. Abraçou. Isso aí, galera. Tá vendo?